Capítulo 5 A pouca distância de Longbourn vivia uma família com que os Bennet mantinham relações particularmente íntimas. Sir William Lucas fora outrora comerciante em Mariton, onde acumulara uma fortuna regular e onde também fora agraciado pelo rei com o título de cavaleiro, enquanto exercia as funções de prefeito. A honra fora talvez demasiadamente apreciada, inspirara-lhe uma repulsa pelo seu negócio e pela pequena cidade comercial em que habitava. Abandonando as duas coisas, mudou-se com a família para uma casa situada a mais ou menos uma milha de Mariton, lugar que depois ficou sendo chamado de Lucas Lodge. Onde podia pensar com prazer na própria importância e, livre dos negócios, dedicava-se inteiramente à sociedade. Embora orgulhoso da sua posição, esta não o tornou desdenhoso, ao contrário, Sir William era toda atenção para com os outros, por natureza amável e prestativo. A sua apresentação em St. James o tornara polido e corteça. Lady Lucas era uma mulher de bons sentimentos, cuja inteligência não era demasiadamente brilhante para impedir que fosse uma vizinha preciosa para Mrs. Bennet. Tinha vários filhos. A mais velha, uma moça ajuizada e inteligente, de 27 anos aproximadamente. Era a amiga mais íntima de Elizabeth. Era absolutamente necessário que Mrs. Lucas e Mrs. Bennet se encontrassem para discutir um baile a que tivessem assistido. E, na manhã seguinte, Mrs. Lucas e a filha se dirigiram para Longburn a fim de trocar impressões. Você começou bem à noite, Charlotte, disse Mrs. Bennet para Mrs. Lucas. Foi a primeira que Mr. Bingley escolheu para dançar. Sim, mas ele pareceu gostar mais do segundo par. Oh, você se refere a Jane, suponho eu, porque Mr. Bingley dançou com ela duas vezes. Isto, de certo, leva a crer que ele a achou interessante. Aliás, estou certa de que este foi o caso. Ouvi falar a respeito disso, mas não me lembro exatamente do que foi. Qualquer coisa sobre Mr. Robinson. Talvez a senhora se refira ao que eu ouvi numa conversa entre ele e Mr. Robinson. Já não lhe contei isto? Mr. Robinson perguntou o que ele achava do baile de Meriton. Se não achava que havia grande número de mulheres bonitas na sala. E perguntou também qual era a que ele achava mais bonita. Mr. Bingley respondeu imediatamente. Oh, a mais velha das senhoritas Bennet. Sem dúvida. Não deve haver duas opiniões a este respeito. Palavra de honra. Bem, a resposta foi de fato muito pronta. Parece até que. No entanto, tudo pode dar em nada. Você sabe. Você é que não ouviu conversas tão agradáveis, Elisa. Disse Charlotte. As palavras de Mr. Darcy não foram tão amáveis quanto as de seu amigo. Não é? Pobre Elisa. Ser julgada apenas tolerável. Peço-lhe que não incite Elisa a ficar ressentida com a grosseria de Mr. Darcy. Pois é um homem tão desagradável que seria uma infelicidade ser cortejada por ele. Mrs. Long me disse ontem que ele ficou sentado ao seu lado durante meia hora sem abrir a boca uma só vez. A senhora tem certeza? Não haverá aí um pequeno engano? Indagou Jane. Estou certa de que vi Mr. Darcy falando com ela. Sim, porque ela perguntou afinal se ele gostava de Netherville e ele não teve outro remédio se não responder. Mas, segundo Mrs. Long, ele pareceu ficar muito aborrecido por obrigarem-no a falar. Miss Bingley me disse, falou Jane, que ele é muito calado, a não ser com as pessoas mais íntimas. Com estas se mostra notavelmente agradável. Não acredito numa só palavra. Se fosse assim tão agradável, teria conversado com Mrs. Long. Mas, eu compreendo tudo. Todo mundo diz que ele é terrivelmente orgulhoso. E, com certeza, ouviu dizer que Mrs. Long não tem carruagem e que teve de ir ao baile num carro alugado. Pouco me importa que ele não tenha conversado com Mrs. Long, disse Miss Lucas. Mas, eu queria que ele tivesse dançado com Elisa. Se eu fosse você, Lise, disse a mãe na próxima vez, me recusaria a dançar com ele. Creio que posso lhe prometer com segurança que nunca mais dançarei com ele. O orgulho dele não me ofende tanto, disse Miss Lucas. Se posso exprimir-me assim, ele tem o direito de ser orgulhoso. O orgulho, observou Mary, que se gabava da solidez das suas reflexões. É um defeito muito comum, creio eu. Por tudo que tenho lido, estou mesmo convencida de que é muito comum que a natureza humana manifesta uma tendência muito acentuada para o orgulho. Que são pouquíssimos os que não alimentam esse sentimento, fundados em uma qualidade real ou imaginária. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho se relaciona mais com a opinião que temos de nós mesmos. E a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós. Se eu fosse tão rico quanto Mr. Darcy, gritou um jovem Lucas, que tinha vindo com as irmãs. Não me importaria de ser orgulhoso. Teria uma matilha de perdigueiros e beberia uma garrafa de vinho todos os dias. Nesse caso, você beberia muito mais do que deveria, disse Mrs. Bennet. E se eu o visse ocupado desse modo, arrebataria a garrafa imediatamente. O menino contestou que ela fizesse tal coisa. Ela continuou a declarar que o faria e a discussão só terminou com a visita. Tchau. 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 Tchau.